E durante uma semana, São Vicente vai receber a maior prova de handball do país. O Campeonato Nacional de Handball Femenino arrancou com a participação de oito equipas. Boa Vista, Maio e Brava estão fora da competição que acontece no Polidesportivo Oeiras, um espaço que a organização considera insuficiente para receber os jogos. Luís Fortes voltou a chamar atenção para a necessidade de um novo campo para a prática da modalidade de salão em São Vicente. A arranca já esta quinta-feira, 18 de agosto, no Polidesportivo Oeiras, o Campeonato Nacional de Handball Femenino, com a participação de sete regiões esportivas. A atividade está a começar já no dia 18, não tem abertura para 16 horas, e jogos estão a começar a partir de 17 horas. Portanto, não tem jogos a partir do dia 18 até o dia 24 de agosto. O palco é o Polidesportivo Oeiras, que, segundo a Associação de Handball da Ilha, não possui as condições para albergar uma competição nacional. Não tenho continuado a dizer que São Vicente tira precisar de um espaço, uma atividade ou um campeonato nacional dessa envergadura. Não tenho várias ilhas, não tenho genótipo esportivo muito grande, mas São Vicente não tenho continuado a ter, digamos, o Polivalendo Oeiras, que está super lotado, e Ilka de KB, tudo o jeito. Portanto, já não tive problema em termos de assistência, de adeptos, para assistir tudo num campeonato, porque Ilka de KB, então, até a certa altura, não tenho que parar a entrada de pessoas. Outra situação avançada por Luís Fortes tem a ver com a disponibilidade de atletas em participar na prova. É que, conforme as equipas, as entidades patronais recusaram-se a dispensar alguns atletas. Um campeonato nacional é um evento mais alto nível em termos de modalidade no país. E, então, tem uma grande dificuldade na dispensa de jogadores para participar nesta atividade. E este acaba bem com equipas desfalcadas, onde estão que os jogadores, que este considera, portanto, que já tinha falta, as que tem dispensa de parte da entidade patronal. No entanto, apesar dos constrangimentos, está tudo a postos para o arranque da competição. As equipas já começaram a chegar na ilha e estão a ser instalados. Campeão em título nacional e bicampeão regional de São Vicente, época 2022, a equipa do Atlético de Mindelo tem como objetivo revalidar o título de campeão em casa.